5, 185, tira mais um vestido, porque tem muitos treinos ainda sendo enviados, tira mais uma, tira mais uma, o número é 42, 42, apareceu, tira mais uma, balança aí, Damiana, balança a caixinha, é a zona de peça sendo realizada aqui pelo Venedor Cosme, família, e o número é 219, 219, 219, 219, não apareceu, tira mais uma, tira mais uma, tira mais uma bichinha, 219, vem pra cá, lá vem, lá vem ela, lá vem Maria, vem correndo Maria, 219, 219, e vai receber das mãos do vereador Cosme, mais um prêmio nessa tarde especial aqui em Georgina Belino, tarde em que o vereador está parabenizando, está milagreando, está proporcionando as alegrias e os sorrisos, o rosto de cada mamãe, nessa tarde especial aqui em Senador Georgina Belino, O vereador Cosme que vem marcando história aí na Câmara Municipal de Vereadores, fazendo um grande trabalho, colocando seus dedos, e fazendo um grande trabalho no poder legislativo do município de Senador Georgina Belino, E mais uma bichinha saiu, e o número é 378, 378, tem aí, 378, 219, 1, 2, 2, 3, ok, 378 não apareceu, Ainda não temos, e mais uma, e mais uma bichinha está aqui nas minhas mãos, o número é 508, 508, 508, tem aí 508 com nenhuma, 508 com duas, 508, lá vem, lá vem ela, lá vem mais uma mamãe que vai receber das mãos do vereador Cosme, Mais um prêmio, 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 mais um prêmio Javi Magalhães também, prestigiando aí todos os humanos. Mais uma.